Boas tardes, Margemelas. Hoje vou falar acerca de um veneno que hoje em dia anda aí espalhado, que é a pornografia. E também vou falar um bocadinho acerca da masturbação. O pessoal pensa que ver a pornografia não tem nada de mal, não é? Toda a gente vê, toda a gente coisa, não estou a fazer sexo com ninguém, não estou a passar doenças, não estou a engravidar ninguém. Portanto, as mulheres que se posam, que se amostrem, que as aconsentem, gostem, não é? Está para ali de livre vontade e pronto, gosto de ver e tal, eu aprecio esta coisa, portanto não estou a ouvir nada mal, está tudo ok, não é? E isso está... Há coisas que não se dizem acerca da pornografia que eu agora vou dizer e espero que esta mensagem possa espalhar para isso muito fora, porque estes factos precisam ser ditos. O que acontece, quando o homem, por exemplo, vou agora falar no caso do homem, quando o homem vê muita pornografia, o homem vê a mulher só em partes, ou seja, como se fosse peças corporais, só olha para estas, por exemplo, para a zona peitoral, para a zona da cintura, por exemplo, e várias partes, portanto, que depois começa a ter fetiche por outras partes. Portanto, a pornografia ensina o homem a julgar ou a discernir o valor de uma mulher pelo grau de luxúria, pelo grau de desejo que sente para com ela, não é? Se desejo muito, se tiver aquele desejo sexual assim grande para aquela mulher, então está ali uma mulher, está ali, esse senhor, é aquela. E depois, se olhar para uma outra, não desejar nada, portanto, não é aquilo, aquilo não vale nada, não é? Para ali. Portanto, cria esta visão do homem de ver a mulher como objeto. E a pornografia é isso mesmo, é usar a mulher como objeto, não é? Para o prazer de todos os que querem ver. E depois isto torna, meus irmãos, os homens depois tornam-se cada vez mais superficiais. Só olham para o exterior. Muita e como ele disse, a gente pensa que as mulheres, todas as mulheres na indústria pornográfica estão ali porque querem, mas a grande maioria delas são vítimas de abusos sexuales quando foram crianças ou um bocadinho mais velhas. A maioria delas teve alguma coisa que perturbou e levou a um estado talvez mais afetado psicologicamente, levou talvez esta escolha, esta inclinação para esta... para esta indústria, para este modo de vida. Por exemplo, a Pamela Anderson, quando ela... quando ela pousou, foi pousar pela primeira vez nua para a revista Playboy, antes da sessão fotográfica, ela chorou. Ela chorou, tinha... aquilo perturbava a ela, mas depois ela encheu de coragem, retocou a maquilhagem e foi pousar. Por exemplo, isto é um dos quadros, não é? E, meus irmãos, a gente... quando a gente olhar... quando olharmos para... para estas mulheres, não é? que estão nesta indústria, a gente via a pensar... isto é irmão talvez de alguém, isto é filha de alguém, não é? e que provavelmente, não é? Talvez foi até apesorada quando era pequena. Devíamos ter este pensamento para... quando a gente está a ver estas... estas coisas. Não é? E a gente... a gente... a gente não... não pensa nisso. Queremos só o nosso prazer. Está, como disse no outro vídeo, o anterior e este, espero que tenham visto e recomendo, que vejam... o vídeo que fiz, já antes, intitulado Brincadeiras e Brinquedos Sexuais. A gente... a gente não... não diz estas coisas. Queremos só o prazer. Como a sociedade nos incentiva, é só o eu... o eu e o prazer, não é? E... depois a gente considera como cavalheiros. Não somos cavalheiros, já precisamos estas coisas. Somos homens, homens... a coisa, não é? A gente, por exemplo, aqui no Canadá, e não sei se em Portugal aí tem estes... estes nomes, por exemplo, eu gosto de striptease e coisas assim. Aqui no Canadá é o Gentleman's Club, é o clube dos cavalheiros. És um gentleman, és um homem, há maneiras, és um homem. Vás ali para ver gás novos, para estar rodeado de gás e tal, ver mulheres e tal, não sei o quê. Quer dizer... Para quê que a gente precisa ir para um clube que tenha a dizer gentleman, para tudo seja um... Para te sentires gentleman, não precisas ir para um clube, não precisas ir para um guac que te diga, olha isto, faz-te um homem, não é? Não é? Uma loja que é só para adultos, ah, estou dentro da loja sou um adulto, não é? Se tu és um adulto, não és um adulto, não precisas entrar numa loja para te sentires adulto, não é? E, portanto, toda esta propaganda, isto tem uma propaganda enganosa, não é? Para enganar os homens para fazer dinheiro, para ir para estas... para esta linguagem que só se vê a podredeão. Podredeão, meus amigos. E, portanto, o interessante é que quando a gente olha para a portografia, há uma região aqui no centro do cérebro que é chamada Área Medianal Preótica, que fica no hipotálamo, que por sua vez controla a glândula pituitária, que por sua vez controla algumas hormônios, o sistema límbico e a atividade sexual. Isto são umas palavras assim, meio complicadas, mas para quem estudou Biologia e Medicina, Psicologia, sabe destas coisas. É uma área aqui qualquer, cá para dentro, aqui na Miloira. Esta área, portanto, quando a gente vê a podografia, é tipo recompensada. Recompensada no sentido adquire um certo vício. A podografia torna vicente. Como é aquela experiência que houve com o... para quem também estudou Psicologia agora, lembra-se do Colm de Pavlov. Pavlov era um cientista ou filósofo russo e fez uma experiência com um com em que... É engraçado que o com no início, antes dele dar a comida ao com tocava-se uma campainha. Era uma coisa neutra. Não só da campainha e depois dava-se uma coisa positiva que era a comuída. Todas as vezes que o com via a comida, claro, começava-se a aliviar-se. Hum, comuída, agora vou comer. E ao fim de nascer de quantas vezes, já o salveava quando tocava a campainha. Não é? Depois de tantas vezes, antes da comuída havia a campainha, ele já associava a campainha com... Já vem comuída e já começava a salvear-se. Isto chama-se um reflexo condicionado, um comportamento condicionado. Não é? E é isto que a podografia faz. Esta área fica condicionada. Torna-se a gente... depois torna-se a pessoa viciada nisso. E, portanto, e depois, quer dizer, depois a gente... De tanto olhar para estas fantasias, para estas coisas, não é? Depois o homem fica com aquela expectativa de que a mulher, a sua mulher no futuro, a sua esposa, será como estas atrizes, será como estas, não é? Que é só dizer uma palavrinha, só pescar um olho e elas já estão prontas para ter sexo. E são... E... E... Quer dizer... E depois ficam com aquelas... Não é? O homem fica com aquelas fantasias que quer realizar e, claro, que são fantasias. São fantasias, mas são coisas que a mulher normal não vai para isso. Não é? E depois o que é que acontece? Não é? Há o divórcio. É o que acontece. Quem entra num casamento com este vício da pornografia, com estas fantasias, com estas coisas, é muito a riscar. Estás-se a riscar muito. Não é? Primeiro queres-te casar... queres-te casar com uma mulher e tens esse vício. Primeiro trata... Trata desse... desse... desse vício. Não é? Trata de resolver isso. Não é? Porque isso é... É um perigo, é um veneno para o casamento. Não é? Houve até um... Eu ouvi falar disto um... De uma história, não é? Eu ouvi esta história contada por uma outra pessoa que... a mulher estava a fazer cama e por acaso levantou-se o colchão, não sei se era para procurar alguma coisa, se o que é, se era para alguns lençores. E sei que ela depois descobriu um monte de revistas pornográficas que eram pertencentes ao marido. e aquilo chegou, não é? Aquilo chegou... E... E ela ficou a pensar... Será que todas as vezes que tive sexo com ele, será que ele estava a fazer sexo com o Ike? Ou estava a usar o meu corpo para fazer sexo com estas... com estas mulheres que ele tinha, que ele tinha se calhar na mente? Não é? Isto destrói o casamento. Isto destrói a confiança. Isto destrói tudo. E lá está. E depois a mulher fica assim. Ou pode ser o caso de uma filha. Se a filha depois descobre que o pai vê pornografia, não é? Quer dizer, já... Já não olha para o pai como de maneira... Já olha para o pai de maneira diferente. Já não há aquela coisa. E até se calhar tem mais desconcentração para o pai. Isto tudo. Portanto, lá está. E depois a pornografia ensina... Lá está. Ensina que o corpo é que importa. Não interessa a personalidade, a inteligência da mulher. Interessa só o corpo. Ficamos só assim. E depois o engraçado é que quanto mais... Quanto mais se vai se vai adquirindo este vício a gente vai procurando mais coisas assim, aberrantes, mais... em vez de... Ficamos aborrecidos. É uma coisa fascinante porque eu sou o vítima disso. Eu vou dizer se tem-me seguido. Estes minhas vícios eu já admiti algumas vezes que sou o vítima deste vício, deste veneno, desta pornografia, desta pocaria do qual estou a combater e combato isto diariamente. Não é fácil estar aqui a dar a cara de dizer isto porque estes vídeos não é? Muita gente vê incluindo a família. E um bocadinho talvez alguém ficará escandalizado. Alguém se calhar até vai apontar o dedo. Olha o Fábio que faz vídeos acerca de Deus, disto e aquilo, da igreja e tem o vício a poder ferir pois é, mas é menos. Isto começou já muito soito, não é? Começou já quando eu era rapazito mas aponto isso é que em vez de como antigamente eu o via todos os dias às vezes até duas, três horas por dia e agora já estou naquela fase de talvez duas a três horas por mês. Já é bem bom, já é pedá graças a Deus mas ainda estou a combater isto. É um vício que demora a combater. Por isso, mas eu quero avisar a todos estes homens e mulheres seja louco que for isto é olhar para a pornografia alguns calhar estão aí a pensar mas isto talvez de vez em quando isto é o vício também de ceguerra começa-se com ceguerra é só um ceguerra hoje fumas um amanhã outro daqui uma semana outro e depois para a semana já começas a fumar dois e depois nascer das quantas de quando das por isso já estás a fumar um massa de tabaco. a pornografia é a mesma coisa ah só um minuto hoje ah só um minuto amanhã e depois depois da manhã já é dois minutos e depois para a semana já é cinco ou seis ou dez e vai para aí afora e é inustante é inustante para a gente ficar viciados naquilo porque aquilo vicia. É uma coisa que claro dá prazer a quem ainda gosta de ver o corpo com a mulher gentosa não é? Enfim mas isso isso é um perigo porque destrói destrói a nossa visão porque passamos passamos a olhar como eu disse no princípio as mulheres como partes como objetos não é? e depois começamos a ter fantasias já se calhar se eu vou dar uma conversinha com ela ou se calhar vai já para a cama comigo ah não sei o que a minha mulher é pá tem que fazer isto e não sei o que e depois a mulher acaba por não a fazer ficamos desiludidos frustrados não sei o que e depois já não falamos que ela se calhar e depois já o deve-os e depois já não sei das quantas e depois já a menstruação isto é uma bola de neve meus irmãos é uma bola de neve eu digo isto por experiência é uma bola de neve e isto custa a parar esta bola de neve imagina eu vou falar ainda mais acerca de acerca do mundo da pornografia por exemplo quantos abortos não foram feitos quantas mulheres essas atrizes pornográficas não fizeram abortos por causa de fruto fruto do sexo que fizeram fruto da pornografia que fizeram quantas inoções vidas foram mortas por causa dessa indústria acho que isso é nisso também como eu estava a dizer a gente olha depois de maneira diferente e sei contar uma outra também com um rapazinho ou um rapazinho pequenininho que não olhava de um dia para o outro começou assim a cada vez que uma pessoa falava com ele não olhava assim para a pessoa para os olhos a pessoa ficava assim só olhava assim para baixo cabis baixo e foi porque descobriu pela internet coisas pornográficas coisas assim que escoaram e aquilo mexeu com ele ele já não podia olhar para os olhos das pessoas já sentia deve ter sentido longe de olhar para aquilo talvez aquilo claro e ficou assim isso pode causar até trauma a idade média talvez não sabem mas uma coisa para advertir pelo menos nos Estados Unidos pelo menos nos Estados Unidos mas isso anda de certeza também para a Europa por aí a fora a idade média de uma pessoa olhar por conteúdo pornográfico pela primeira vez é aos 10 anos de idade 10 anos de idade quero aqui repetir 10 anos de idade um rapazinho uma mina com 10 anos de idade já começa a ver pornografia o problema aqui é como é que isto é possível é muito fácil meus irmãos damos tudo aos nossos pequenos hoje em dia a tecnologia está tão acessível que a gente dá aos nossos filhos telemóveis iPads iPods computadores enfim os telemóveis também têm acesso à internet e depois claro todo este acesso eles depois por si só ouvem falar de uma conversa de um amigo é sexy e tal e como até mesmo pela sua própria curiosidade vai vendo vai para a internet pesquisa a coisa dali quase já está a ver o meu filho e uma coisa que depois pode ter um acesso a criança portanto mas irmãos quero aqui falar para os pais pais restringem o acesso à internet protejam a internet quero aqui são até bem protejam a vossa internet vou falar no próximo vídeo vou falar acerca de como combater o vício de como proteger contra a pornografia vou falar acerca disso vocês não percam porque é importante para os vossos filhos não é? para não ser vítimas deste veneno e e para quem ainda sabem se calhar alguns ainda sabem a origem da palavra pornografia o que é que pornografia quer dizer? são duas palavras grafia quer dizer a representação ao design escrita portanto uma coisa que se põe em papel grafia pornografia a grafia é escrita e porno porno vem de uma palavra grega que significa prostitutas portanto a pornografia é a escrita das prostitutas não é? a gente pensamos bem é muito bonito dizer é uma atriz pornográfica mas reparem lá uma prostituta às vezes calhar é muito melhor que uma atriz pornográfica porque é assim ambas fazem sexo ambas ganham dinheiro com isso mas a prostituta faz sexo em privado enquanto que a atriz pornográfica faz-se diante de uma câmara para todo o mundo ver para todo o mundo se pecar para todo o mundo não é? vejam lá eu aqui naquela não é? temos já aquela aquela coisa de julgar talvez as pessoas julgar no modo de condenar aquela não vão dizer o nome é uma prostituta não sei o que está naquela vida porque às vezes está bem e a gente precisa ter calma mas irmãos há prostitutas aí que fazem aquilo porque são obrigadas não é? tantos casos que houve para aí de elas conheceram um homem qualquer de algum país qualquer e o homem disse ah e tal deu umas folinhas mansas um bocadinho de manteiga e conquistou lá o coração delas não sei o que e lá o homem disse então porquê ainda vens para cá ah e tal não sei o que vem para cá uns dois não sei o que e a pessoa depois a mulher vai chega cá ou chega ao país dele ele pega rapa lá os passaportes tudo o que pertence a ela e diz para ela agora agora vais ter que fazer vais ter que fazer dinheiro para mim agora desenrasca-te não podes sair do país não tens passaportes não tens nada contigo desenrasca-te e muitas recorrem à prostituição não estão lugares no país não podem trabalhar vão ser vítimas dessa 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 rede de prostituição portanto cuidado também a julgar as prostitutas não é é um bocado é um bocado grave prostituir-se é mas a gente precisa ver também que há algumas de tão livre obrigadas não há tão livre de livre vontade o mesmo para a pornografia também não é nunca se sabe portanto meus irmãos quero só aqui falar do para acabar a pornografia quero ler aqui o parágrafo 2354 do Catecismo da Igreja Católica que é muito importante para resumir o assunto diz aqui nesse parágrafo a pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados vejam lá atos sexuais reais ou simulados até por acaso isto é que está aqui uma coisa interessante simular atos sexuais quantos filmes quantos filmes a gente ainda vê isto simulação de atos sexuais quantos filmes de romance e disto e aquilo a gente vê isto isto faz parte da pornografia a pornografia não é só ver tudo também tem pornografia simulada mas é menos portanto a pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para os exibir a terceira as pessoas de modo deliberado ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal do ação íntima dos esposos um ao outro vejam lá se foras ver o meu vídeo anterior já tem um bocadinho de entendimento do que é isto não é? fala aqui da desnatureza e da portanto fala do ato desordenado não está seguindo a ordem das coisas vejam no próximo vídeo o que isto quer dizer a ordem das coisas ou a ordem do sexo o sexo tem uma ordem tudo o que é contrário é um ato desordenado continuando é um grave atentado contra a dignidade das pessoas intervinientes a atores comerciantes públicos vejam lá atentado à dignidade das pessoas uma vez que cada um se torna para o outro objeto de um prazer vulgar e de um lucro ilícito está bem isto é só alguma coisa de dinheiro isso faz mergulhar uns e outros na ilusão do mundo fictício é pecado grave a primeira vida as autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de material pornográfico vejam lá aqui a advertência que a igreja faz a pornografia deve ser proibida é um bocado grave não tenho como dar a volta a isto mas sobre ação vamos então a isso acho que não é preciso adiantar muito a gente sabe que aqueles que viram o vídeo anterior sabem que isto é um ato desordenado porque a masturbação não tem a finalidade de estar aberta à vida estar aberta à procuração não está inserido na tal como estava a dizer num parágrafo aqui na tal ato conjugal na tal intimidade dos esposos portanto dentro de uma tremenda o pior que a de uma portanto acho que toda a gente sabe disto sabe que é pecado sabe que é uma coisa que não se deve fazer mas já há por aí psicólogos e coisas para aí que não é que devem o o o ser humano devia explorar deve-se explorar não se pode restringir nada não se pode coisa porque depois afeta mentalmente não é é uma coisa normal deve ser deve ser não deve ser restringido não sei o que não é infelizmente mais ou menos e depois eles ainda adiciam que aqueles que fazem não devem ter aquele sentimento de culpa de agústia não sei o que depois isso faz mal faz mal a pessoa o perdoe não sei o que não é mas não é verdade isso não é verdade muitos médicos afirmam que a masturbação é prejudicial até ao jovem tanto fisicamente também como psicologicamente não é temos que ter cuidado mais ou menos com isso com essas ocasiões que podemos passar não é haver um bocadinho por fim vamos evitar o modo de evitar a masturbação é evitar estes casos vou falar também como disse no próximo vídeo acerca das estratégias dos combates meus vou falar de dicas minhas que eu faço e que pode ajudar aí alguém a combater estes vícios essas coisas para acabar vou falar aqui do catecismo da igreja católica mais uma vez desta vez o parágrafo 2352 diz por masturbação intensa a extensão voluntária dos órgãos genitários para daí retirar um prazer venéreo na linha de uma tradução constante tanto o magister da igreja que é o magister que ainda sabe é o ofício de ensinamento oficial da igreja portanto daí flui todos os ensinamentos verdadeiros portanto o magister da igreja com o sentido moral dos fiéis tem afirmado sem exitação que a masturbação é um acto intrínseco e gravemente desordenado lá está vejam o outro vídeo para entenderem o que é isto seja qual for o motivo o uso deliberado da faculdade sexual fora das normais relações conjugais contradiz a finalidade da mesma o parecer sexual é ali procurado fora da relação sexual requerida pela ordem moral que é aquela que realiza no contexto do amor verdadeiro o sentido integral da doação mútua e da procuração humana isto está escrito por acaso numa declaração da congregação da doutrina da fé uma declaração chamada persona humana vocês podem ver isso portanto meus irmãos espero que tenjam e que não posso deixar de fazer isto a pornografia é um veneno destrói almas destrói a visão do homem e e para eliminar estes estes efeitos pode até demorar antes como eu sou estou a combater isto ainda é grave sofre-se e não é saudável apelo a todos a verem o meu próximo vídeo vou dar aí umas dicas para vocês poderem realizar este 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 combate de maneira melhor tanto para vós próprios como para os outros por exemplo os vossos filhos quem imaginou até uma semana se deixe que ser